RKA4JL Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos resolver um exemplo sobre a fórmula dos fabricantes de lentes. Neste exemplo, nós temos aqui uma lente convexa fina com ambas as superfícies tendo um raio de curvatura de 25 cm. Ela é feita de um material com índice de refração de 1,5. O que precisamos fazer aqui é calcular a distância focal para dois casos. Inicialmente, com essa lente imersa no ar, cujo índice de refração é igual a 1, e depois com essa lente imersa no óleo, cujo índice de refração é igual a 2. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar a fórmula dos fabricantes de lentes, que é essa aqui. 1 sobre a distância focal é igual, abre parênteses, N₂ sobre N₁, em que N₂ é o índice de refração do meio refratado, que, neste caso, é do material do qual a lente é feita, e N₁ é o índice de refração do meio de incidência, que, no primeiro caso, é o ar e, no segundo caso, é o óleo. Isso, menos 1. Aí, fecha parênteses, vezes 1 sobre R₁, menos 1 sobre R₂. R₁ e R₂ são os raios de curvatura de ambas as superfícies aqui da lente. Substituindo os valores aqui, para o caso do ar, nós teremos o seguinte, 1 sobre F, eu vou representar aqui como F₁ para dizer que é o primeiro caso, ok? Sendo igual, abre parênteses, N₂ é o índice de refração do material que a lente é feita, neste caso, é 1,5, então, temos 1,5, sobre N₁, que é o índice de refração do ar, que é igual a 1, menos 1, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 sobre R₁, que é 25, menos 1 sobre R₂, que também é 25. Agora, cuidado, olhando isso daqui a princípio, a gente poderia cancelar esse 1 sobre 25 menos 1 sobre 25 e dizer que 1 sobre F₁ é igual a zero. Bem, não é isso, tá? A gente precisa se lembrar aqui das convenções de sinais e perceber que esses raios de curvatura são de ambas as superfícies. Bem, vamos utilizar nossas convenções de sinais aqui, tá? Para isso, colocamos aqui um eixo principal e no centro óptico da lente, demarcamos como a origem do sistema. Vamos considerar que a nossa luz está vindo da esquerda para a direita. Sendo assim, tudo que está à direita do centro óptico é positivo e tudo que está à esquerda é negativo. Vamos considerar aqui, essa parte à esquerda, como é a superfície do raio incidente, vai ser o R₁. E a outra superfície do outro lado é o raio 2. Perceba aqui que o nosso raio 1 está à direita do centro óptico, então ele é positivo. E o raio 2 da superfície 2, nesse caso, está à esquerda do centro óptico, então ele é negativo. Então, temos 1 sobre 25 menos 1 sobre menos 25. Dessa forma, chegamos à conclusão que 1 sobre F₁ é igual a... 1,5 dividido por 1 é 1,5 e 1,5 menos 1 é 0,5. 1 sobre 25 menos 1 sobre menos 25 é igual a 1 sobre 25 mais 1 sobre 25, que é igual a 2 sobre 25. Realizando aqui os cálculos, vamos ter 1 sobre F₁ sendo igual a... 0,5 vezes 2 é metade de 2, que é igual a 1, então temos aqui 1 sobre 25. Isso aqui é o inverso da distância focal. Invertendo, então, essa fração, chegamos à nossa distância focal F₁. F₁, então, é igual a 25 centímetros. Nós podemos encontrar essa distância focal aqui fazendo raios de luz que são paralelos ao eixo principal. Todo raio de luz incidente que é paralelo ao eixo principal, ao incidir sobre a lente, vai convergir para o foco. Traçando outro raio de luz aqui, ele também convergindo para o foco, teremos um ponto onde esses raios de luz vão intersectar. A interseção entre eles diz para a gente onde está o foco. Para esse caso, esse foco se encontra a 25 centímetros aqui da lente, do centro óptico da lente. Agora, podemos fazer a mesma coisa para o segundo caso, que, nesse caso, o meio vai ser o óleo. Inclusive, eu vou pintar um pouquinho aqui em torno do espelho para indicar que esse meio é o óleo. O índice de refração do óleo é igual a 2,0. Eu não vou refazer tudo aqui não, tá? Eu vou apenas apagar algumas coisas aqui nessa equação para a gente aproveitar a própria equação já feita. Assim, eu vou ter 1 sobre f₂ sendo igual a 1,5 sobre o índice de refração do óleo, que, nesse caso, é 2, menos 1. O restante aqui permanece do mesmo jeito, 1 sobre 25 menos 1 sobre menos 25. 1,5 dividido por 2, menos 1, bem, não fica tão simples para resolver agora, mas a gente pode colocar esse 1,5 e esse menos 1 tendo o mesmo denominador. Um denominador em comum, nesse caso, é o 2. Assim, teremos 1,5 menos... Bem, multiplicando aqui o 1 por 2, teremos 2. Então, teremos 1,5 menos 2 dividido por 2, isso vezes 2 dividido por 25. A gente pode cancelar esse 2 aqui do denominador com esse 2 do numerador, tá? Assim, teremos 1,5 menos 2, que é menos 0,5, dividido por 25. Menos 0,5 é a mesma coisa que menos 1 meio. Então, temos menos 1 dividido por 25, que é igual a menos 1 sobre 2 vezes 25, que é 50. Então, o inverso aqui da nossa distância focal é igual a menos 1 sobre 50. Invertendo essa fração, chegamos à nossa distância focal. Logo, o f₂ é igual a menos 50 centímetros. Agora, perceba que coisa interessante. No primeiro caso, a nossa distância focal é de 25 centímetros, e o foco principal está do lado direito, já que o índice de refração do qual o material da lente é feito é maior que o índice de refração do meio incidente, que, nesse caso, é do ar. Agora, no segundo caso, nós temos um caso diferente. O índice de refração do material do qual a lente é feita é menor do que o índice de refração do meio externo, do meio incidente. Dessa forma, quando os raios de luz incidem sobre a superfície da lente, ao invés deles convergirem para um foco à direita, na verdade, eles vão divergir. Perceba, então, que esse raio de luz, se a gente traçar aqui, ele vai divergir. Então, onde vai estar o nosso foco? Bem, se a gente fizer um prolongamento desses raios de luz aqui que estão divergindo, eles vão vir aqui para um ponto que se encontra à esquerda do centro óptico da lente, a um ponto que se encontra a 50 centímetros do centro óptico da lente. Perceba que a própria matemática fornece isso para a gente. A gente tem aqui um valor sendo igual a menos 50 centímetros quando a lente está imersa no óleo. E como a gente tem um valor negativo, isso significa que ele está à esquerda, do nosso centro óptico. Perceba que a geometria da lente, o próprio material do qual a lente é feita, não mudou em ambos os casos. A única coisa que mudou foi o meio externo. Mas, utilizando as convenções de sinais que utilizamos aqui, conseguimos chegar a esse valor de distância focal, inclusive chegar à conclusão se o nosso foco principal está à direita ou à esquerda do nosso centro óptico. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!